Olá meninas, hoje eu vim mostrar para vocês minha coleção, minha coleção não, um pouquinho de bolsa que eu tenho, todas as minhas bolsas e todos os meus calçados, no momento não tenho muita bolsa, mas vou dividir para vocês o pouco que eu tenho, tenho essa daqui que é a minha preferida, minha preferida, ela vem assim, ela cabe bastante coisa, só não tem bolsinha aqui do lado, esse aqui é o problema que ela não tem, vem que é essa tirinha aqui, tem que pendurar, eu amo essa bolsa gente, é a minha bolsa preferida, no momento, ela vem assim, se feche, aqui dentro eu tenho mais uns bolsinhos, aqui dentro, que é botar o celular, aí aqui embaixo tem essa outra bolsa, essa bolsa aqui, ela não é tão pequena, também não é tão grande, vem esse bolsinho aqui do lado, eu vou fechar, mas com a mão só não dá, né? Ela vem assim, ela tem esse detalhezinho aqui na frente, aí aqui atrás tem essa outra vermelha, esse flechinho aqui atrás, esse outro bolsinho, aqui atrás tem essa outra preta, ai menina, eu amo essa preta, quando eu vi, eu me apaixonei por ela, ó, ela é de correntinha, todas elas, essas aqui são de pendurar também, aí tem esse outro bolsinho aqui atrás, ó, ela é linda, muito fofa, ela amei essa bolsinha, quando eu vi a primeira vez, eu gostei dela, aqui em cima tem essa grande, essa grande, eu amo essa bolsa, gente, eu amo essa bolsa, usei bastante ela, agora que eu guardei ela, com medo dela acabar, porque eu acho ela muito linda, deixar ela pra quando for viajar, uma coisa assim, ela é linda, tem um bolso aqui atrás, tem essa outra aqui, gente, ela não é tão linda, mas é um, é muito bom o pano dela, muito bom, o couro dela quer dizer, muito linda, ela tem, ela também tem um couro e uma alça de pendurar, tá lá na gaveta ali, esqueci de tirar, ó, muito linda essa bolsa, aí agora eu vou mostrar um pouco dos meus calçados, ó, tenho esse sapatinho aqui, tá até suado, que eu usei bastante, de estrelinha, tenho esse outro aqui, que eu comprei, quase não usei ele muito, gente, ó, comprei esse, é lindo também, tenho esse daqui, pretinho, muito confortável ele, sim, gente, falando das bolsas, tenho essa carteirinha aqui também, rosa, que é pra mim, colocar meus documentos, é, rosa, tenho que comprar umas bolsas rosas pra mim, gente, como é lindinha, tenho esse sapato aqui também, vermelho, eu gosto muito desse estilinho de sapato, tenho esse rosa pink, que não podia deixar de ser rosa pink, né, ó, lindo, 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 que tenho esse rosa pink, tenho esse vinho, que não podia estar no meu guarda-roupa, porque eu amo esse sapatinho, ele tem esse detalhezinho aqui, esse e o preto tem esse detalhezinho aqui, já mandaram até arrancar isso aqui, mas não arrancar, não, achei bonitinho, com esse lacinho, tenho esse, tenho essa sandalinha aberta, tenho esse outro sapato aqui, que eu comprei pra fazer caminhada, mas ele não é tão confortável, tá aqui no guarda-roupa, tenho essa molequinha, tem pudim, eu amava ela quando eu usava ela com um leg. Aqui embaixo, tenho esse pra fazer caminhada, comprei muito confortável, pra fazer caminhada, tenho essa molequinha preta, essa molequinha preta, também amo essa sapatilhinha aqui, eu amo, tenho essa aqui também um pouco de rose gordo, não sei se é rose gordo ou é rosa normal, eu sei que é rosa, eu amo essa sandália pra me usar no dia a dia. Pra finalizar, meninas, olha que comprei linda, e não usei ainda, comprei que eu vou usar numa festa, comprei essa, é muito linda, vou mostrar ela no pé como é que fica pra vocês verem. Mostrando pra vocês, olha a minha sandália, eu comprei essa sandália pra me sair, pro aniversário que eu vou, aí eu comprei que eu tenho aquela, lá que vocês viram branca, eu tô sem sandália, eu tenho mais sapato, olha menina, que coisa mais lindinha. Na loja só tinha dessa cor, e preta, eu queria uma, sempre eu queria uma rosa, mas eu não encontrei rosa. Encomendei, tem uma sandália rosa pink, que tá pra chegar, pra chegar eu mostro pra vocês. Menina, muito linda, lembrando que o meu número é 35 e 36. Pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês, a minha Havaiana rosa. Menina, eu sou louca por tudo rosa, um dia eu vou ter tudo rosa, sandália rosa, sapato rosa, bolsa rosa. Pra finalizar, eu mostro essa linda, minha Havaiana rosa. Quem foi inscrito, se inscreva, quem não foi inscrito, se inscreva. Dá aquele like pra ajudar o canal. Deixa aí comentários, o que vocês acharam, dos meus calçados rosa. Dos meus calçados rosa não, da minha Havaiana rosa, né? Dos meus calçados, das minhas bolsas. É, dá aquele likezinho, tchau, um beijo a todos, e até o próximo vídeo.